Música Muito bem galera, estamos de volta com Notícia Boa Paraná e hoje a palavra é solidariedade uma palavra inclusive que faz a diferença e quanto mais a praticamos, maiores as chances de construirmos um mundo melhor e em todos os sentidos neste quesito, nós paranaenses estamos de parabéns o Paraná é hoje a maior referência no país em doação e transplante de órgãos afinal, não há maior demonstração de solidariedade que em um momento tão delicado e doloroso para uma família de abraçarmos a possibilidade de fazer uma doação e salvar muitas outras vidas e para se tornar líder nacional em doação de órgãos o Paraná organizou uma estrutura de logística impressionante que funciona de maneira muito eficiente inclusive o Notícia Boa de hoje recebe então Juliana Ribeiro Gilguini coordenadora desse sistema e Nilson Dibas que já fez dois transplantes de fígado vamos falar então da importância da doação de órgãos com essa turma mas antes eu vou dar aqui o meu... eu ia falar boa tarde, boa noite, bom dia porque depende da hora que quem estiver nos assistindo né tudo bem Ana? tudo bem Beto, tudo bem todo mundo? bem vinda e aqui a Juliana, tudo bem Juliana? tudo bem Beto e aí, falei certinho seu sobrenome? falou ai, eu tava preocupado e o Nilson, tudo bem Nilson? tudo ótimo é mesmo? tudo ótimo? tá mais tranquilo? tranquilo tava tenso ali fora rapaz você fez dois transplantes? não precisa, fica tranquilo aliás, a primeira pergunta que eu quero te fazer é justamente sobre isso tá ficando caro pra família comprar presente de aniversário pra você, desse jeito né? três aniversários por ano agora? exatamente, três conta um pouquinho da sua história pra gente então, em 2015 eu dei uma... é uma... como que eu vou falar? é... uma doença? é, uma doença um... me fugiu o nome agora muito nervoso ah, eu entendi você precisou você teve você teve sintomas e precisou ir ao médico eu tive uma estenose devido a uma uma bariátrica que eu fiz ah, você fez a bariátrica e aí isso causou um problema teve uma espécie de infecção deu uma gordura no fígado né? certo e aí isso isso obrigatoriamente você foi ao médico e precisou ir pro transporte foi ao médico e devido a causa da bariátrica eu tive que submeter um transplante quanto tempo que você entre descobrir e a espera pra esse transplante? entre descobrir dois dias e o transplante e 33 dias foi rápido mesmo assim foi rápido e você tem um tipo de sangue um tipo sanguíneo que ele é difícil de ter compatibilidade exatamente o AB é positivo e depois você fez o transplante tudo correu bem tranquilo ficou quanto daí quanto tempo? cinco anos cinco anos transplantados transplantados normalmente o esporte futebol pedalar esportista inclusive sua vida continuou minha vida normal e aí depois de cinco anos o que que aconteceu? deu uma estenose tem um entupimento das vias bilhares um outro problema foi sorteado daí esse dor demorou um pouco mais esse foram a pandemia inteira de fevereiro até final de agosto nessa luta até quinze dias no hospital dez dias em casa quinze dias no hospital tinha muita infecção nossa eu tava fazendo um procedimento que não teve sucesso que procedimento o que que você fazia? foi foi feito um procedimento pra como que eu posso falar é como se fosse desentupir desentupir havia através de uma bolsa né e eu fiquei nesse procedimento pra tentar obstruir ali pra não necessariamente ir pro transplante um novo transplante e chegou num determinado tempo que eu cheguei no doutor e falei doutor preciso fazer outro transplante ele infelizmente tô há três dias pra falar pra você e vai precisar fazer outro transplante bora lá vamos lá foi o mesmo médico que a gente tinha atendido antes? doutor Nerta teve filho toda a equipe do Hospital São Vicente você na primeira vez ficou obviamente nervoso tenso preocupado? nenhuma nenhuma delas? nenhuma das duas tranquilo tava confiante mesmo foi mais fácil do que da entrevista bem mais fácil puxa vida então mas olha então vamos combinar uma próxima que daí a gente já faz a segunda não não o transplante tá ótimo o transplante chega tá bom mas na segunda entrevista já fica melhor pode ser equilibra as coisas vamos colocar se acostumando né é e como que foi esse sentimento realmente quando você soube das duas vezes a primeira você já foi uma surpresa a segunda você já até sabia o que ia acontecer né mas como que foi? eu tava esperando por isso né eram uns cinco, seis meses ali no trabalho foi foi tenso você tem família tem filhos? tem filhos não mas tem família sim 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 e todos eles estavam nessa expectativa todo mundo junto né puxa vida vamos colocar a Juliana nessa conversa pra gente entender porque a gente tá aqui com o Nilson explicando as coisas que aconteceram com ele que não estavam esperadas a gente não planeja isso na vida né Nilson a gente tem que depois aprender a lidar mas que bom que a gente tem uma estrutura pra justamente possibilitar que algo tão drástico né que são dois transplantes não deve ser moleza fazer isso que você possa recuperar a vida de uma pessoa você é enfermeira? sou enfermeira quanto tempo você já tá trabalhando com essa na área do transplante do sistema de transplantes aqui no estado? eu atuo na central de transplantes desde 2011 como coordenadora desde outubro de 2021 o caso do Nilson de dois transplantes é algo comum não é? como que? não é muito comum o caso do Nilson né de fazer dois transplantes assim tão distante um do outro às vezes acontece do paciente transplantar e logo em seguida já não dá certo ter que fazer na sequência mas o do Nilson sim né de fazer cinco anos Nilson que deu de diferença entre um e o outro não são muitos muitos casos que a gente tem e a fila de espera porque você ficou quantos dias na fila de espera? no primeiro 33 dias no segundo 37 dias e não fiz antes desses 37 dias perdi sete transplantes por quê? porque veio os sete transplantes já no segundo dia já tinha já tinha um órgão pra mim só que eu não podia fazer tinha muita febre ah pela sua condição clínica condição clínica entendi 37 dias como que é a média normalmente Juliana? então no Paraná a média pro transplante de fígado é em torno de quatro a seis meses de espera então o paciente que precisa de um transplante a média é essa que fica aguardando ser chamado ser receber a notícia que tem um órgão pra transplantar e do que depende isso? é realmente ter uma compatibilidade no caso do Nilson é isso né ele tem um tipo sanguíneo que dificulta a compatibilidade o que que depende essa fila exatamente? exatamente então a fila de espera quando o paciente ele precisa de um transplante ele é cadastrado na lista no sistema informatizado do Ministério da Saúde do Sistema Nacional de Transplantes então ele passa por uma avaliação pra uma equipe especializada que vê a condição dele vê que realmente ele tem aquela indicação de transplante e vai colocar ele nessa lista essa lista é de acordo com o órgão que o paciente precisa então se o paciente precisa de um transplante de fígado ele vai ser colocado na fila do transplante de fígado se ele precisa de um transplante de rim na fila do transplante de rim então é essa equipe que cadastra ele nesse sistema informatizado e quando a gente tem uma doação os dados do doador também são cadastrados nesse mesmo sistema e esse sistema ele vai fazer um cruzamento de dados entre doador e receptor e vai emitir a lista dos pacientes compatíveis e pra emitir essa lista dos pacientes compatíveis o que que vai ser levado em consideração? critérios como compatibilidade sanguínea né o tipo ABO compatibilidade genética compatibilidade de peso de altura entre doador receptor gravidade do paciente e o tempo que ele tá na fila na lista de espera esse processo de doação tem uma relação também familiar né tipo a família que tem que como que funciona? a família autoriza automaticamente a pessoa já é doadora como que é esse processo? no Brasil a doação de órgãos ela só acontece com a autorização da família então por isso que é importante né e a nossa campanha é sobre isso fale com a sua família sobre ser um doador de órgãos porque no momento oportuno no momento do falecimento é a família que vai autorizar a doação mesmo que você tenha deixado alguma coisa por escrito né mesmo assim o que vai ser levado em consideração é a autorização da família no procedimento sabe Beto o Nilson ele é um exemplo disso de apoiar essa campanha ele precisou duas vezes e ele traz até o carro dele é plotado pra incentivar a doação de órgãos conte um pouquinho disso Nilson então eu depois que eu fiz o primeiro transplante decidi trabalhar pela causa né e fui lá potei minha camonete falo muito com o pessoal do hospital e eu ainda não tive o prazer de conversar com ela pela segunda vez né e o que precisar de mim tamo aqui isso era uma conversa que aparecia na sua família antes não não vocês nunca falaram nunca nunca teve essa conversa entre famílias o que eu acho muito legal desse programa né porque a possibilidade da gente não tem outro caminho que não seja divulgação 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 porque é bem isso assim as pessoas em geral vão se deparar com o problema e só então né que vai dar o alerta assim né exatamente e a gente poder trazer esse assunto antecipadamente para que as pessoas estejam preparadas no momento que se deparem com isso e possam botar em prática essa ação né exatamente e sabe Beto a gente tem mais chance de precisar de um transplante do que ser um doador de órgãos então fica né o alerta estatisticamente a gente tem mais chance de precisar de um órgão do que ser um doador a gente fala de estrutura né felizmente o Nilson teve essas possibilidades aqui no Paraná a gente tem essa estrutura fala um pouquinho da estrutura só para quem está nos assistindo ter uma noção da quantidade de pessoas de instituições e processos envolvidos para um transplante assim vamos simplificar aconteceu né um óbito tem um órgão disponível qual é o caminho? Então assim os hospitais eles notificam né para a central de transplantes aquele paciente que pode ser um doador de órgãos então a partir do momento que tem esse diagnóstico e a família autoriza a doação é feita a comunicação com a central de transplantes que fica aqui em Curitiba que faz a regulação de todos esses processos no estado a partir do momento que a gente tem o doador a gente cadastra todos esses dados do doador no sistema informatizado do Ministério da Saúde que é onde os dados dos receptores também vão estar cadastrados isso pode ser para o Brasil inteiro? isso é para o Brasil inteiro isso que eu ia perguntar o órgão pode ser captado aqui e para outro estado ou vice-versa? isso primeiro a doação ela é local no estadual então quando a gente tem doação aqui no Paraná primeiro vai atender os receptores do Paraná se por algum motivo a gente não tem nenhum receptor compatível com aquele órgão aqui no estado a gente oferta esse órgão para a central nacional que fica em Brasília para ser disponibilizado para os receptores dos outros estados bacana que tipo de órgão que não é só órgão tem órgãos e tecidos a gente fala o que é aproveitado realmente o que é utilizado nos transplantes então o doador dependendo do seu quadro clínico ele pode doar o coração os órgãos sólidos que a gente chama então coração o fígado os dois rins pâncreas pulmão intestino e tecidos são córneas valvas cardíacas pele ossos então um doador pode beneficiar muitas pessoas o órgão está em Londrina o paciente em Curitiba fez-se todo o processo digamos burocrático entrou em contato com os devidos hospitais como que esse órgão sai de Londrina e chega em Curitiba era uma correria né é uma correria é muito rápido é uma correria porque exatamente a gente tem prazos né tempo para cumprir então a gente tem que acionar as logísticas disponíveis que a gente tem então dependendo do órgão cada órgão ele tem um tempo de isquemia o que é isso é um tempo que ele pode ser retirado do doador e transplantado no receptor aí dependendo do órgão a gente tem que acionar via aérea por exemplo pra trazer o órgão de Londrina pra Curitiba se for o caso ou às vezes Londrina Cascavel Londrina Maringá né onde a gente tem serviços transplantadores e esse é outro destaque do Paraná mesmo que tem os aviões os aviões de uso das autoridades de uso do governador eles são disponibilizados justamente para a central de transplantes exatamente as aeronaves do estado estão à disposição da central de transplantes e a gente utiliza diariamente nesses transportes tanto de equipes médicas quanto dos órgãos né da onde está lá o doador até o receptor independente de horário independente de horário eu vi uma reportagem parece que são oito né aeronaves isso porque são as que ficam aqui em Curitiba e são as que ficam também né os helicópteros que ficam nas bases de Londrina de Cascavel eu queria aproveitar para falar sobre essa logística falar um pouco dos dados do Paraná o Paraná se destaca nacionalmente ele é o líder em doação de órgãos do Brasil são 41,6 doadores por milhão de habitantes enquanto a média nacional são 19,1 doadores por milhão também tem a menor taxa de recusa familiar que são 25% das recusas o que significa tudo isso o que isso traz de benefício realmente para os paranaenses todo esse processo todo esse trabalho trabalho integrado realmente que existe então primeiro né isso se deve a solidariedade das famílias paranaenses em realizar esse gesto de amor de solidariedade em estar realizando a doação de órgãos segundo capacitação e dedicação dos profissionais que trabalham nesse processo dentro dos hospitais nas organizações de procura de órgãos as equipes transplantadoras na equipe da central de transplantes então é uma junção e lógico a estrutura que a gente tem no estado hoje no estado nós temos a central de transplantes quatro organizações de procura de órgãos que ficam em Londrina uma em Cascavel uma em Curitiba e uma em Maringá que trabalham junto aos hospitais o processo em busca de potenciais doadores e temos no Paraná cerca de 70 hospitais que trabalham ali na busca de potenciais doadores identificando os pacientes que podem vir a ser doador de órgãos então toda essa estrutura junto aos fatores de solidariedade organização dedicação faz do Paraná esses resultados expressivos que a gente tem alcançado nesses últimos anos que bacana ô Nilson você depois nesses dois casos dos seus transplantes inclusive a gente estava aqui falando de vir uma segunda vez para uma entrevista mas não um terceiro transplante você não quer ir para o Guinness né não não precisa mas como é que foi a sua recuperação depois dos dos transplantes olha no primeiro dia eu saí da UTI com 12 horas foi bem rápido 12 horas o doutor me tirou da UTI e precisa de cuidados especiais você consegue tocar sua vida normalmente como que é depois tranquilo só os prazos normais que tem que se cuidar depois é vida normal vida normal como que é a tua rotina hoje levanto cedo do trabalho o dia inteiro vou para a academia vou para o meu padrão vou para o meu futebol então vou sair daqui hoje vou para o padrão depois ainda vou para o meu outro futebol olha só fortalecendo esse corpo realmente né e teve um e teve um tem um período assim também algum cuidado com a alimentação tinha esse cuidado seis meses é bem é regradinho nada de camarão nada de carne de porco é tudo bem e tem a medicação também né a medicação isso é o resto da vida você vai tomando medicamento os imunossupressores supressores né ah porque existe esse problema mesmo né Juliana de ter uma rejeição ao órgão então tem que ter esses cuidados realmente para evitar isso exatamente o paciente transplantado ele tem que tomar o imunossupressor para evitar a rejeição para o resto da vida então ele tem que fazer esse acompanhamento para sempre vamos dizer assim eu lembrei agora inclusive o caso do Faustão né exato o caso é o caso dele assim se for tipo sanguínea dele é aquela aquele pessoal que falou que não era porque ele tinha dinheiro porque nada a ver nada a ver a mim também chegaram falaram que eu consegui um transplante rápido porque por causa que acho que eu tinha dinheiro não é isso você não sabe nem de onde vem né você não tem esse contato você não tem esse respeito exatamente com as famílias doadoras inclusive Juliana a gente estava falando aqui sobre a questão toda estrutural né de todo esse projeto mas que nem a gente estava falando aqui da família esse acompanhamento a central de transplantes acaba também acompanhando até para ter dados né de rejeição de sucesso vai ser esse acompanhamento também depois para aprimorar onde precisa fazer as avaliações ah que nem a gente falou aqui de tantas aeronaves precisa de mais aeronave precisa de menos aeronave aonde que está precisamos fazer os ajustes para que a gente ainda cresça cada vez mais nesse número exatamente esse trabalho é constante da gente ver onde precisa ser aperfeiçoado o que a gente precisa fazer para melhorar em quantidade e qualidade do transplante né o acompanhamento os resultados como que estão esse trabalho é o nosso cotidiano entendi e vocês tem uma possibilidade de melhor assim por exemplo para o ano que vem vocês tem essa noção de que por exemplo as famílias estão com mais informação estão tendo mais essa solidariedade que precisa ser estimulada exatamente apesar do Paraná ser o estado que tem a menor taxa de recusa familiar em relação a doação de órgãos então hoje nós temos 25% de recusa então de 100 famílias 25 diz não para doação e o nosso trabalho é esse é levar a conscientização para a população sobre a importância da doação de órgãos porque apesar de termos esses resultados temos muitos pacientes aguardando em lista a espera de um transplante a espera de uma nova chance de vida qual o tamanho dessa lista hoje? nós temos 3.830 pacientes aguardando por um transplante a maior fila é para um transplante de rim é mais complicado de conseguir por conta da compatibilidade? e porque também o paciente renal ele tem a hemodiálise o que permite ele ficar um tempo maior ah, entendi diferente de um paciente que precisa de um transplante de fígado é pela questão de urgência um transplante de coração que ele ou transplanta num determinado tempo né, o paciente agora o rim não, o rim é a questão da hemodiálise ele consegue ainda ter levar a vida dele existem os casos também o rim acho que é um exemplo de transplantes em vida de familiares como é que funciona? então, a doação em vida ela pode ser realizada por uma pessoa da família cônjuge ou parente até quarto grau que pode realizar a doação de um dos rins parte do fígado parte do pulmão medula óssea e fora quarto grau fora ali do parentesco com uma autorização judicial também é possível então, o doador ele precisa ser maior de idade ter boa condição de saúde né, e concordar com a doação e isso é comum também? ou o mais comum é o procedimento? o mais comum é o transplante com doador falecido e como que a gente pode melhorar realmente de conscientizar as famílias o que que é preciso fazer realmente pras pessoas entenderem praticar solidariedade como a gente falou aqui então, levar o esclarecimento pra população né, esclarecer a população como que acontece a doação de órgãos como que acontece o transplante qual que é a importância desse ato né então, é a nossa é a nossa meta é levar essa conscientização pra que mais pessoas saibam da importância em ser um doador de órgãos eu acho curioso porque a gente tava falando com o Nilson e pelo que eu percebi você é um cara que praticava esportes antes também tinha não tinha nenhuma previsão de que poderia poderia acontecer hoje no seu círculo familiar e de amigos você sente que o pessoal tá todo mundo já bem aberto a essa questão da doação totalmente eu tenho meus clientes eu trabalho com vendas então, a maioria Nilson, como que eu faço? é só dizer assim deixa avisado pra alguém uma pessoa mais próxima faz uma venda já entrega um panfleto de doação já vai fazer o trabalho ali automaticamente eu acho isso muito interessante assim, porque realmente é um assunto que não tá no nosso dia não, a morte é muito tabu ainda né exatamente a morte é muito tabu tem gente que tem medo né de faltar alguma coisa depois eu já ouvi muita gente falando que ah, eu tenho medo de eu ainda estar bem e acabar morrendo pra tirar o órgão mas isso não existe né isso é um mito que foi difundido infelizmente ainda existe muitos mitos em relação a doação de órgãos é isso que você falou as pessoas têm medo de não estar morta ainda então, por isso da importância de explicar como que é o diagnóstico da morte encefálica explicar pra família esclarecer pra família e pra população como se dá esse diagnóstico né porque a família vê o paciente ali respirando né mas tá respirando porque tá com a ajuda do respirador do ventilador mecânico com as medicações que são utilizadas ali então a família ainda tem aquele receio então o nosso papel os profissionais da saúde é esclarecer a família né quanto às etapas quanto ao procedimento de morte né o diagnóstico da morte encefálica e um outro mito né que as pessoas às vezes tem o receio de fazer a doação em relação acha que a captação de órgãos vai deixar o corpo desfigurado isso também é um mito porque a cirurgia pra captação de órgãos ela é realizada no centro cirúrgico como uma cirurgia normal o corpo é recomposto adequadamente a família pode ver lá normalmente você acha que existiria uma possibilidade né lógico estamos aqui fazendo um exercício de futurologia mas existiria a possibilidade talvez uma mudança de legislação em nível nacional que facilitasse essa doação seria uma coisa positiva existem alguns projetos que estão em discussão pra facilitar esse processo né essa conscientização então existem sim são projetos que estão em andamento pra tentar facilitar esse sim né das pessoas em se tornarem doadoras você sabe mais ou menos como seria essa mudança basicamente porque eu fico imaginando assim seria muito talvez assim você já ter basicamente as pessoas automaticamente doadoras e a família fazer o processo contrário na verdade né negar a doação não sei a gente citou o Faustão e eu lembro do filho do Faustão falar disso ele queria uma mudança na legislação para ser automaticamente isso é possível isso é ético inclusive então existem né projetos que estão em discussão porque hoje a lei é a família que autoriza a doação né então é a doação consentida é a família então tem projetos discussões pra que se a pessoa ela tenha o desejo de ser doadora que ela deixa registrado e a família cumpra o desejo dela Nilson você olhando pra frente agora assim esses dois momentos que você passou com dois transplantes né mudou alguma coisa no pensamento que você tem em relação a sua própria vida assim tipo de objetivos de né enfim como que você lidou com isso porque na verdade são dois presentes né exatamente você ganhou dois presentes a psicologia vai mexe bastante você tem que ser está bem preparado você chegou você falou de psicologia você não chegou a procurar nenhuma assistência não foi necessário não foi necessário mas o que mudou na sua percepção da vida mesmo a vontade de viver né com certeza você é novo né tem realmente toda a vida pela frente exatamente não é nada fácil muito bem pessoal é isso aí notícia boa para a Nádio hoje trouxe um assunto que é super delicado é da gente tratar né porque como a própria usou uma palavra que é importante tem toda uma questão ética com certeza tem uma questão legal tem uma questão de saúde tem uma questão de comunicação com as pessoas né de fazer com que essa informação chegue cada vez a mais pessoas mas que bom que a gente pode trazer essas histórias e que bom que a gente está num estado que é líder né e que a gente possa ser tão bem atendido e conversando aqui com o Nilson sim a gente percebe que a vida continua absolutamente funcionando também quanto estava antes exatamente isso querido obrigado pela sua participação eu que agradeço agradeço a oportunidade de vocês agradeço o pessoal do central do transplante né e vamos fazer uma campanha que precisar tamo junto Nilson então faz um convite realmente para os nossos ouvintes para eles terem essa consciência conscientização vamos lá vamos dizer o sim né na hora que precisa estou estou aqui pessoalmente pessoalmente fazendo esse trabalho junto com o pessoal né inclusive vocês que ótimo é um exemplo por si só exatamente isso Juliana e aí convide também você as pessoas as famílias a participarem dessa campanha de solidariedade em prol da doação de órgãos exatamente o transplante né ele salva vidas então o nosso apelo é para que as pessoas se tornem doadoras de órgãos que mais pessoas digam sim né porque muitas pessoas estão aguardando um sim de uma família à espera de uma nova chance de vida então né vamos ser doadores se declarem falem com as suas famílias conversem com as suas famílias deixem claro esse desejo para as suas famílias né e se tornem doadores de órgãos salvem vidas ótimo importante né mensagem bacana e faz a gente refletir também né vou aproveitar inclusive já olhar aqui para a câmera da verdade e avisar toda a turminha da família Pacheco e Teixeira eu sou doador de órgãos viu então se acontecer qualquer coisa já vamos deixar aqui registrado em vídeo está todo mundo informado né exatamente não vai precisar de toda aquela trabalha não vai precisar de tanta burocracia família Tigrinha deixa o mesmo recado é isso aí valeu pessoal esse foi o Notícia Boa Paraná eu sou Beto Pacheco que a gente volta a qualquer momento aí nas redes sociais fica ligadinho no YouTube no Spotify com mais histórias personagens e pessoas tão incríveis aqui do nosso estado até a próxima tchau tchau obrigado tchau